Eu não sei se você sabe Quantas vezes que eu te pedi, pedi nada E se penso que a dona da verdade não é nada E agora acha que é feliz Hoje quando a gente se ama Hoje quando a gente se ama é um show Parece que agora a gente recomeçou Agora que ele aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou A vida em que você se ama A vida não a cabeça não Nascer na boca de assunto Porque a gente não faz um Ela não faz nada amor De um mirá, de um mirá De um mirá, de emoção De um mirá Coisa linda Eu dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pera que acabou Mas vou viver Mas vou viver E dessa vez Dessa vez Eu dei tanto amor Pelo coração E nunca mais Vou errar Oh, me errei com você Quero trazer te amar Quero trazer te amar E nunca mais Vou errar Oh, me errei com você Quero trazer te amar É tempo de aprender É tempo de aprender É tempo de aprender Eu hoje só tô dividido Sem saber o que faço Uma tá sempre comigo E a outra Eu sempre quis ter Será que isso é meu castigo Será que isso é meu castigo Você se liga Minha vida E já faz parte da minha vida Sempre digo que amo Meu bem E nunca digo isso pra ninguém Mas tô com a minha namorada Eu fico tão bem Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor Eu sei que hoje Estou dividido E só por dia Não tem sentido Eu crio coragem De não haver caso Que só tem apenas Um espaço no meu coração Oh, me errei com você Atento em todos os corações Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor Eu sou dividido E só por dia Talvez decidido Eu tenho um coragem Eu tenho uma verdade Só tem apenas Um espaço no meu coração